A rampa reforçada, ela serve pra você não ser destruído facilmente Caso ele tentar devolver você Aqui que você vai observar o que ele vai fazer Se ele vai fazer box, se ele vai fazer build fight Ou se ele vai fugir O que ele pode fazer? Um fake edit Se ele fazer fake edit, você rouba build dele no tiro Você tem que colocar na sua cabeça um negócio O seu adversário, ele é uma kill, mano Você tem que colocar na cabeça que você tem que matar ele Ele é só mais uma kill Se você colocar na cabeça, ah, ele é um adversário, tipo, no mesmo nível que eu Aí você já ganha a fight aí, mano Você já perdeu a fight aí Como iniciar uma fight no Fortnite? Como iniciar uma fight? Parece uma pergunta besta, né? Parece uma pergunta muito besta Mas por isso que parece Tem gente que não sabe iniciar uma fight, mano Tem gente que fica perdida ainda Na hora que atira no boneco, aí depois fica Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu corro? Vou pra cima dele mesmo? Deve me falar de novo no adversário O que você tem que buildar? Parede e escada, acabou Acabou o vídeo aqui, vou fechar a live aqui Acabou, rapaziada Agora, sem brincadeira Vamos lá Parede e escada, por quê? A parede e a escada Independente se você atirou nele Ele olhou pra Olhou pra você Ou se ele buildou Ou se ele não buildou Você sempre vai colocar parede e escada Sempre, sempre, mano Porque você não vai dar pixel pra ele O único pixel que ele vai ter que ter seu É... Nenhum, é as balas vindo Ele vai levar dano aqui Tá, tá, tá Você deu dano nele Ele vai olhar pra você Quando ele olhar pra você Ele tem que ver isso Parede e escada Por que primeira parede? Porque a parede Ela protege mais o boneco Eu já falei isso Não, tá, lá, lá Se defender, né? Se você colocar a primeira escada A escada vai muito longe Muito na frente, ó Tá? Você não consegue se defender 100% E se ele estiver lá em cima Se ele estiver um lugar acima A escada não vai te defender, ó Você tem que colocar a parede A parede vai muito queimar roupa do boneco Tá vendo? Parede e escada Pronto Coloca a parede e escada Aí você vai olhar pra ele Você vai ver o que ele vai fazer Ele tem três alternativas Ou ele vai fazer box fight Ou ele vai subir Vai rampar pra cima de você Ou ele vai fugir Se ele fugir É porque ele não sabe jogar Ele tá com medo Se ele rampar pra cima de você Então você vai ter que ir pro confronto E ele é mais louco ainda De... Tá com pouca vida E indo pro confronto Tá chapando esse cara Aí você vai pra cima Se ele rampar pra cima de você Você vai rampar pra cima de você Que que eu escolho chacaco Que build eu tenho que fazer? Mano, você tem três Estilos de build aí É você que escolhe Você pode fazer um triple Você pode fazer free build Você pode fazer retake Ou você faz, sei lá Tipo, uma box Você não quer fight Na BHE Mas você quer pra uma box Claro que Nessa ocasião Se você deu dano nele Que tem que avançar é você Então você tem que avançar rampando ele Tá? A rampa é reforçada Ela serve pra você Não ser destruído facilmente Caso ele tentar devolver Você Tá? O que eu recomendaria Você pode dar um fake também Você pode ir com a rampa reta assim Só pra ele tentar quebrar Na hora que ele tentar graça de quebrar Você dá um tiro nele E caiu acima dele Entendeu? É verdade, acho que o Capitol Block faz isso Óbvio Isso aí é fato Então você sempre vai iniciar Você deu prefire damage nele Você vai iniciar fight Colocando uma parede E uma rampa Pra você conseguir se proteger E aqui que você vai preparar Aqui que você vai observar O que ele vai fazer Se ele vai fazer box Se ele vai fazer build fight Ou se ele vai fugir Ele só tem essas três alternativas Se ele ficar não aberto Sem fazer nada Querendo trocar com você Você pode riscar Ou ele tá fazendo Farmando ainda Sei lá Não tem como ele ficar parado Ele vai ter que fazer alguma coisa Ele vai fazer box Como eu vou agressivar um cara na box? Como que eu vou agressivar uma pessoa na box? Simples Igual eu falei sempre em todos os vídeos Faz a base aqui Pronto A base Um fake Fica aqui Ele vai editar ali Ele vai ajetar o boneco dele ali Na hora que ele ajetou Deu um tiro Dá um fake Tá ligado? Quer pressionar aqui também Vocês viram por cima aqui Só edita aqui Espera ele editar Edita aqui Se você colocar a escada assim Não tem como ele colocar um cone em você Aí você atira aqui Vai edita aí Tá ligado? Você vai escolher o jeito Que você vai agressivar ele Se ele ver o build de fight Isso é a mesma coisa Você tem que subir Quem conseguir pegar o high primeiro Só que sem dar pixel Você vai escolher o jeito Que você vai puxar Vai ser no retake No free build Você escolhe, mano Isso é o início de uma fight Não tem, tipo Outra coisa Claro que na partida É muito aleatório Por quê? Porque vai ter As coisas da partida Vai ter os intents As casas lá Tudo Mas você não tem que perder ele de vista Não pode perder seu adversário de vista Então a partir de hoje Parei de escada Fiz parei de escada Se ele for fazer box Você sempre vai fightar ele Não a base Essa aqui vai ser sempre a sua base Antes de começar uma fight O cone das paredes Vai evitar pis control Fica picaretando Dá fake picaretada Provoque ele, mano Provoque ele O que ele pode fazer? Um fake edit Se ele for fazer fake edit Você rouba build dele no tiro Entendeu? Fake edit Você rouba build dele no tiro Tá? E tomar cuidado Que ele pode tirar também E ficar com essa parede aqui, ó Pra você conseguir recitar O mais rápido que você conseguir, mano Parede, rampa Acabou Vou iniciar a fight Vou pra cima dele O que ele vai fazer? Só tem que trazer escolha Se eu for pra build fight Se eu for pra build fight Se eu for pra build fight Você sempre tem que Você vai buildar o que você achar melhor Por isso que eu falo Tipo, build fight É algo muito pessoal Porque tem gente que gosta De fazer free build Tem gente que gosta De fazer retake Tem gente que gosta De fazer os dois Tem gente que não gosta De fazer os dois Tem gente que quer fazer o 90 grau Você escolhe, mano Quer fazer retake? Eu quero fazer o 90 grau, então Ou quero fazer rampa reforçada mesmo Ou quero fazer trip edit Quad edit Ou quero fazer um side jump O Fortnite, mano Ele não tem um padrão Não tem um padrão de build Você pode escolher o jeito Que você vai achar melhor Claro que um free build Ajuda porque ele Evita, né? Piss control Mas o importante É que você build Aquilo que você achar Mais favorável E o que vai ser bom Pra sua gameplay Entendeu? Ele só vai ter Essas três alternativas, mano Não tem Não tem o que fazer, véi Só tem essas três Se ele fugiu É aí que você vai pra cima Você não pode perder É kill, mano Você tem que colocar na sua cabeça O negócio O seu adversário Ele é uma kill, mano Você tem que colocar na cabeça Que você tem que matar ele Ele é só mais uma kill Aí você coloca na cabeça Tem que o que dá trabalho Tem que o que não dá trabalho Se você colocar na cabeça Ah, ele é um adversário Tipo, mesmo nível que eu Aí você já ganha uma fight aí, mano Você já perdeu uma fight aí Ah, eu tô com medo de ganhar Ai, olha Nossa, parece que ele é bom Olha a skin que ele tá usando Você já perdeu uma fight aí Ai, ele... Olha, ele tá de espada Eu tô de pump Acho que não tem chance De ganhar é dele Você já perdeu a fight aí, mano Se você pensar assim Todo adversário tem que pensar Desse jeito, mano Que ele é só mais uma kill Que você vai tentar enfrentar ele Se deu bom, deu Se não deu Estarta outra Fight sempre a partir Dessa jogada aqui Você pode fazer... Precisa sempre fazer rampa Reforçada? Não Pode tacar uma rampa aqui E esperar ele quebrar Nada aqui Quebrar você dá um tapa Mesmo serve na box Fez a box É... Fez a box Você espera ele agressivar Se caso ele não tomou Número na observativa Você vai agressivar ele Mas sempre observando Onde ele vai vir Onde ele pode vir Te agressivar Você sempre fica nessa dividida Se ele for quebrar aqui Se volta pra cá Se ele for quebrar ali Se volta pra cá Não fica parado E se movimentando Ó Se movimentando Sempre correndo Pulando e tudo E é isso que você vai fazer Pra sempre iniciar uma fight Toda partida vai ser assim Vai... Se você levou pre-fire damage Não foi ele O que você vai fazer? Você vai ter que fazer box Tá? Você vai observar ele Onde ele tá vindo Você vai observar Na direção que você levou o tiro Levou pras costas Faz a box aqui Escada nas costas Sempre coloca a escada Na onde ele vai vir Nessa escada aqui, ó Se ele for vir aqui Ele não vai ter visão sua Se ele tentar te estagar Você já vai ter colocado a escada Então ele vai se sentir forçado A vir te agressivar Você vai bater cura Quanto menos ele E ver se as armas Tá ok Tá ok Você vai se curar E observando ele Você não vai se curar Olhando pro aleatório Não Você vai se curar Olhando ele Onde ele pode estar vindo Tipo, você olhando pra lá e pra cá Onde ele vai vir Onde ele... Quando ele se aproximou de você É 12 na mão, mano 12 na mão Agora você vai esperar ele agir É igual eu falei no último vídeo O cara que... Mano, o cara que Tenta te agressivar na box Ele te dá... Ele te entrega muito mais Pixel do que você que tá dentro Muito mais Pixel Porque ele tem duas missões aqui Ele tem a missão de quebrar a build A sua build E de atirar em você Mas pra isso ele vai ter que te entregar Pixel E esse Pixel é onde você vai ser oportunista De atirar nele E eu já falei várias vezes Que ele quebrou Prefile Se ele roubou Ele vai editar Prefile Tá vendo? Olha o que você tem Olha o benefício que você tem Ele tá querendo entrar Esse movimento Tudo tem solução, mano Não fica tipo... Não fica tipo achando Que é só um padrão de fight, não Todas fights tem solução Tudo tem solução Igual na hora que eu falei Da... Daquele fake picaretado O cara falou Ah, é só dar fake edit O pacoteiro é fake edit Na hora que ele dá o fake edit Você dá um tiro na parede dele Que você rouba Porque ele vai atacar com o lápis do papel Aqui, ele faz um switch Do lápis do papel Se você quebrar Atirar, você roubou Então tudo Você percebeu que no Fortnite Todo tipo de fight Que você fosse encontrar Tudo tem solução, mano Todos tem solução Todos, todos Não existe uma coisa Que não tem solução Eu posso dizer O jogo é muito dinâmico Mesmo muito tempo Que ele é dinâmico Ele é um... Sei lá, mano Não é aquele arcade, né Eu vou te dizer Como que eu posso explicar melhor É, basicamente é isso Eu acho que não tem Um exemplo melhor do que isso Ele é um jogo que Ele pode ser dinâmico Ele pode surpreender Alguns momentos Mas ele sempre tem um padrão, mano Ele sempre tem esse padrão E todo padrão Que o jogo vai te levar Alguma coisa que você tiver Sobre Saiyajin Que você não tem como Você acha que não tem solução Pra poder calterar Tem, mano Tá? Tem, tem Tudo tem solução, mano Ah, ele roubou minha parede É o meu fim Não, ele vai editar Quando ele editar Você dá um tiro E eu já falei várias vezes Nos vídeos de rank Se você tiver com 1 de vida 2 de vida Não significa que você tá morto, mano Enquanto você tem vida aí Você vai pra cima Seu adversário Até que vocês vão conseguir entender, né? Então eu tô colocando Em duas situações aí Tipo, a situação que você vai agressivar Quando você for iniciar a fight Tá? Ou ele vai te... Mano, pode ser Em duas situações Ele que vai achar você primeiro Vai te dar o preferido Ou é você que vai fazer isso Um dos dois vai ser Na partida É sempre isso A fight sempre iniciou na R Ou se você tiver uns 50, 50 Tá dentro da box Dentro da casa que você tá Você vai ter que jogar em box Curta distância é 12, mano Longa distância é a R Sojetão faz muito isso Então, mano Tudo que eu passei aqui Você vai ver todos Fazendo Todos eles fazem, mano Tem, tipo Igual eu falei Tudo tem solução, mano É, ó Você pode ganhar partida Só em box Se você é um player Que só gosta de jogar em box Eu era um player disso Só gostava de jogar em box Então eu jogava em Hisense Você pode ganhar partida Só em box Saber disso? Você pode ganhar partida Só em retake Você pode escolher Você que vai escolher Essa forma de jogar Não tem como você, tipo Ah Você pode se inspirar E não se inspirar Beleza Que ela tem aquela tela Do Cooper Mas você já percebeu Cada pro tem uma tela diferente Porque ele joga Daquilo que agrada mais eles Tá ligado? Daquilo que é mais confortável Pra eles Só que eles não podem Abrir mão do padrão Padrão de fight O padrão do básico Tá ligado?